Aê, diretamente do supermodelo, que vem chegando o barulho do tubo Esse é o tubarão ZS, devorador de piranha Aqui, pequena, guardada, daqui, 14, por lá, porra Você tá pequena e carfa, piranha, meu pai, tá bom lado de burro todo Você tá pequena e carfa, piranha, meu pai, tá bom lado de burro todo Eu tá bom lado de burro todo Ai, ai, me tomei, ai, ai, me tomei, tô por cruzada, pastor, tal pra ver, tô fazendo ele Eu vou cruzada, pastor, tal pra ver, tô fazendo ele Eu vou cruzada, pastor, tal pra ver, tô fazendo ele Tenho, 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 tenho No sentido ain'tÉ, Cory, Marcus na piranha, meu pai, tá bom lado de burro todo Eu bota bom lado de burro todo Porro, 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 porro Ai, ai, eu também, ai, 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 eu também Tô por pulsar na pasta, tá pra merda, eu faço regras Tô por pulsar na pasta, tá pra merda, eu faço regras Tô por pulsar na pasta, tá pra merda, eu faço regras Esse é o tubarão ZS, devorador de piranha Tô por pulsar na pasta, tá pra merda, eu faço regras Tô por pulsar na pasta, tá pra merda Obrigado.